Xiaomi Mi Mix, UMI Z, Moto Z Play, Honor 8, UMI 3T Plus. Vocês estão pensando o que galera? Eu só é milionário! Fala meus queridos e queridas, tudo beleza com vocês? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Vocês viram aí que eu fiz uma pequena palhaçada, né galera? Eu tava esnobando meus aparelhos pra vocês, mostrando todos os aparelhos que eu ganho. Porque afinal de contas, eu sou milionário e é isso aí. Youtuber tem vida boa, só ganha aparelho e não faz mais nada, certo? Errado galera! Eu resolvi fazer esse vídeo aqui exatamente pra bater um papo com vocês. Porque vocês sempre me perguntam, Becker, como é que você ganha os aparelhos? Você ganha emprestado? O que você faz com ele depois? Como é que você começou a ganhar tanto aparelho? E aí eu resolvi então bater esse papinho aqui com vocês pra vocês entenderem um pouco como funciona isso e da onde eu recebo produtos, aparelhos. E se você é um youtuber, talvez como você possa começar a ganhar? Bom, basicamente é o seguinte galera, só pra vocês entenderem todos esses aparelhos aqui que eu mostrei pra vocês, eu ganho das empresas, né? Seja de empresas da China, Gearbest, Banggood, seja de empresas brasileiras que muitas vezes mandam aparelho pra gente, seja pra teste, às vezes a gente ganha aparelho pra teste, às vezes a gente ganha. Normalmente quando são os aparelhos da China, como o Mi Mix, que tá aqui na minha mão, são aparelhos que eu ganho realmente pra ficar comigo e depois eu posso vender, né? Mas o que que acontece? Muita gente me pergunta, Becker, como você começou a ganhar aparelho? Basicamente é fácil galera, é só você trabalhar aí por 3 a 4 anos, sem ganhar nada, gastando muito dinheiro, investindo em estúdio, em câmera, etc, ralando, produzindo conteúdo, porque um dia você vai talvez começar a ser reconhecido e aí as empresas começam a entrar em contato com você. Basicamente é isso. Então muita gente às vezes fala, né, pra gente, Pô, mas aí é fácil, vocês ganham tudo, é vida boa, não é assim que funciona, né galera? Eu trabalhei aí praticamente no começo, eu não ganhava nada, eu não tinha produtos pra fazer análise, então eu me virava com o que eu tinha, eu comprava um produto aqui, um produto ali, e os aparelhos depois, celulares, seja o que for, começaram a aparecer aos poucos. Conforme o seu canal vai crescendo, as empresas começam a entrar em contato com você, a te chamar pra evento, você começa a receber convite. Por quê? Porque é um reconhecimento pelo seu trabalho, você é chamado porque as empresas entendem que você tem um trabalho legal, então elas querem que o produto delas esteja no seu canal, elas querem que você mostre os produtos. E aí, obviamente, que você avalie o que é válido ou não pro seu canal, e começa a aceitar, digamos assim, essas parcerias. Então todos os produtos que eu recebo aqui no meu canal, até pra ficar claro, na maioria dos casos eles são dados, esses aparelhos aqui da China, GearBash, etc, são todos eu recebo pra ficar comigo, mas isso não traz nenhuma responsabilidade no sentido de que eu tenha que falar bem de um produto, de que eu tenha que falar bem porque eu ganhei. Até porque se um dia eu tiver uma proposta dessa, como eu já tive, eu simplesmente recuso, né? Vocês sabem que eu já fiz vários vídeos falando sobre criação de conteúdo, e qualquer youtuber sério não aceita falar bem de um produto, de receber pra falar bem. Então a partir do momento que eu recebo esse aparelho, eu tenho a liberdade pra fazer o teste que eu quiser. E as empresas sabem disso, as empresas sérias sabem disso, e respeitam isso. Então todas as análises que vem aqui pro canal pra vocês, são análises de livre opinião. E a verdade, galera, é que esses aparelhos aqui, aparelhos, qualquer produto que a gente receba, eles são, na verdade, ferramentas de trabalho, né? Pra nós que somos youtubers ou produtores de conteúdo de forma geral. Porque é graças a eles que nós podemos trazer aqui conteúdo pra vocês, porque eu não teria, obviamente, dinheiro pra comprar todos esses aparelhos e trazer os vídeos pra vocês, afinal de contas, né? Eu sou um mero mortal, eu não sou um milionário. Então isso é muito legal quando a gente começa a ter esse reconhecimento, porque vocês conseguem ganhar conteúdo pra tirar as dúvidas de vocês, e nós ganhamos o material pra trabalhar. Então é muito interessante que, eu pelo menos tenho isso, eu acredito que outros youtubers também, quando a gente recebe um produto, a gente fica feliz por receber, mas não é aquela euforia de quando você compra um produto que você quer achar tudo lindo e maravilhoso. Não, a gente começa a ter um olhar muito mais técnico. Então quando você recebe um aparelho, você fica feliz por ter recebido, mas você tá sempre com aquele olhar técnico, já analisando tudo, já vendo os pontos fortes, os pontos fracos. Então muda um pouco a visão, porque você começa a receber tantos aparelhos e tantos, digamos assim, materiais de trabalho, que você começa a realmente olhar como um profissional, e não mais como uma pessoa que muitas vezes tá comprando um aparelho, um celular, seja o que for. Então o legal é isso, que a nossa visão também muda, a gente começa a ter um olhar mais técnico pra trazer um conteúdo muito justo pra vocês. E aí depois que eu faço todos os testes, tudo certinho, eu coloco alguns aparelhos pra vender, outros a gente faz sorteio, como eu já tô fazendo aí o sorteio do Honor 8, não sei se já passou ou não, depende de quando você tá vendo esse vídeo, mas tá o link na descrição, se ainda tiver na época do sorteio. E a gente acaba vendendo, porque ajuda um pouquinho também, né, pra pagar as contas e tal. E também os sorteios que a gente consegue, a gente faz pra vocês, pra poder trazer um mimo aí pros inscritos, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado um pouco a dúvida da onde que vem esses aparelhos. É basicamente resultado de trabalho, pessoal. E aí as empresas começam a vir. Então se você quer ganhar, se você tem a intenção de ser youtuber, seja um youtuber porque você gosta do que você faz. Não comece querendo esperar aparelho, começa porque você ama o conteúdo, e aí o restante chama as pessoas. É como dizem, né, você tem que cuidar do jardim, que as borboletas vêm. Olha que frase linda. Beleza, meus queridos e queridos? Então é isso aí, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e com a família, pra aquele amigo curioso que quer saber da onde a gente ganha tanto aparelho. A explicação tá aí, é bem simples. Eu sou o Becker, valeu, até o próximo vídeo e um abraço, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.